Agressão. Outra briga terminou com uma pessoa ferida na cidade de Galiléia. Uma discussão entre dois homens. Acabou com um deles no hospital após levar uma pedrada na cabeça. Ah, é qualquer coisa. Não tem faca, vai pedra. Que confusão que foi essa aí, Tomás? Essa confusão, Nico, foi depois que os dois fizeram o uso imoderado, como está no boletim de ocorrência, de álcool. Estavam bebendo juntos e, daí a pouco, eles se desentenderam. Esse homem partiu para a ignorância, derrubou o amigo que estava tomando a bebida alcoólica com ele e o agrediu com uma pedrada na cabeça. Ele começou a sangrar muito e teve que ser socorrido para o hospital da cidade de Galiléia. Segundo testemunhas, os dois já tinham havido, há algum tempo atrás, uma confusão justamente por causa da ex-mulher do agressor, que ela separou dele e depois voltou. Talvez um comentário mal colocado, né, que motivou essa confusão aí, já que o homem, ciumado, agrediu esse outro com uma pedrada na cabeça. O caso de uma entrada como tentativa de homicídio, esse homem está sendo procurado, desde então, para prestar o depoimento na delegacia de Galiléia depois dessa confusão, Nicomédias. Famoso que procura, né, Tomás? Confusão, balai de gato. Balai de gato, que chama isso. Como é essa... Como é que é a expressão que está no boletim de ocorrência aí, Tomás? O uso o quê? O uso imoderado de bebida alcoólica. Traduzindo para nós, que são mais simples, tomou todas. Exatamente, Nicomédias. Como diz um amigo nosso da imprensa, ele falou que é o exagero do soro de cobra. É o soro. E é o soro que é chamado soro da verdade. O sujeito bebe, ele conta tudo. Conta mesmo. Eu já vi você contando um monte de coisa, Vila Monier. É, 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 é. E eu gravo tudo que eu não bebo. É. Tomás, obrigado, meu amigo. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balan Geral.